E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e essa é a oitava edição do Galápagos Spoiler Fest. Oitava edição, tá tendo papo aí de 70 jogos que vão anunciar. Não sei se vai ter só jogo bom ou não, mas a trilha sonora até agora tá espetacular. A gente tá gravando aqui de fora, porque pra pegar o copyright das músicas lá dentro não custa nada. Então, a expectativa é grande. A Galápagos sempre vem com uma quantidade absurda de lançamentos durante o vídeo. Eu vou estar mostrando os lançamentos e já fazendo comentários ali pra vocês, pra deixar isso aí registrado. Enfim, mais uma edição, a oitava que ela tá fazendo, esse formato. Muita gente veio trocar ideia comigo, perguntando o que eu acho desse formato das editoras de fazer anúncio. É maneiro, mas é um pouco preocupante, mas a gente vai conversar melhor durante as semanas aí. No Conselho dos Lúdicos tem um papo sobre isso que a gente vai bater também. Mas enfim, bora ver quais são os anúncios da Galápagos, quais são os jogos que estão vindo aí. Se você é novo no canal, já se inscreve pra fortalecer, dá aquele jeito da confiança. Vamos ver o que a Galápagos vai trazer pra gente. 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 player eu não me lembro eu não me lembro de outro os poderes com tanto jogo para duas pessoas e foi caprichado né galera que é casalzinho os kaitins os kaitins que está todo mundo louco por ele ganhou eu ganhei hoje por beijar e andou espreito e rapidinho tem uma metodividade colhe na mesa então poderia ser considerado o spoiler fest dos dois players aí os casais também tá de vela aqui é assim que a gente é isso é isso gente valeu muito obrigado aqui tomando espaço do after match foi tomada agora é o amigo agora é o rainbow match pergunta como é que a sensação de ter alguém filmando vocês sem precisar vocês a gente vai embora só eu vou levar ele junto Então, rapaziada, chegando ao final, mais um Galápagos Spoiler Fest da oitava edição dele. E quais são as minhas considerações finais? O local mudou, maneiro, espaço bacana, lá em cima o auditório, bem melhor do que o outro do ano passado. Pra mim ficou faltando aqui um lugar pra comer, porque ter que sair pra comer o gordo não gosta. E também um lugar pra comprar bebidinho e tal. Mas também faltou pra mim um lugar pra gente poder sentar e mandar nossos conteúdos, fazer nossas postagens. Aqui foi bem que na correria todo mundo tem o que fazer as coisas, mas enfim, nada que a Galápagos não possa resolver nas próximas. Tirando isso, sensacional, foi tão maneiro quanto o do ano passado, sendo que teve uma ativação da Game Genic, né? Que rolou ali, que foi bem bacana no início, geral participando, geral se divertindo. Teve um espaço pra loja que bombou no início pra geral pegar a cópia do The Mandalorian que tinha vendendo aqui. Isso foi bem legal. Os lançamentos, ser bem sincero pra vocês, eu sou um cara que me empolgo muito pouco com o lançamento, acho que a gente já tem tanto jogo sendo lançado, que a minha empolgação não bomba tanto. Mas eu pirei com o anúncio do Duna, o Arafarcares, porque a gente tá muito tempo sem ter o Senhor dos Anéis, Guerra do Anel no mercado, e agora vem ele repaginado com a versão de Duna. Acho isso fundamental, o lançamento que me dominou. Me domina também o Coffee Rush que vem aí, que por mais que seja a mesma pegada de esplêndor, por exemplo, que você já tá acostumado a jogar de set collection, completou e entregou. Porra, quem curte café, eu entro no mundinho, né? Eu sou o cara do mundinho, eu me sinto dono de uma cafeteria, me sinto barista. Eu já joguei o Coffee Rush, antes de ser anunciado pela Galápia, joguei a cópia gringa e entrei no mundinho forte. Achei que era o barista, ele fazia uns cafezinhos, a chamada no lançamento dele também. Fiquei muito feliz com o anúncio do Super Store 3000, do Rodrigo Rego, que é um jogo que eu joguei há muitos anos atrás. O protótipo dele era o Dubai e agora foi feito nessa cara de shopping center futurístico, onde você tem que atender os clientes. Sensacional, eu sei também. O que mais me chamou a atenção? O Thunderbolt, jogo de corrida, de porrada, de explodir. Recentemente, quem acompanha o canal sabe que eu joguei o Death Holds, que também era essa pegada de carro de destruição. E agora a gente tem o Thunderbolt de volta aí, com essa cara, com essa repaginada, um jogo antigo, repaginado. Pra mim, a cereja do bolo é o Aquire, um jogo que acho que tem meia idade, se eu não me engano, ele foi lançado em 76 ou 77. Um jogo que tem meia idade, um jogo que foi já lançado no Brasil muito tempo atrás pela Grow. Teve no mercado, mas com componentes muito piores do que tem hoje. E não vinha pro Brasil, ninguém trazia pra cá. Eu me lembro que eu comprei na gringa ele, porque eu entrei na fila de espera lá da Gustav Inc. Chegou pra mim, eu vendi pro Jack, a cópia que o Jack tem, era uma cópia que era minha. E é muito maneiro ver a Galápagos trazer o Aquire pra cá. É um jogo que acho que todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que conhecer. Formador de caráter, é um clássico que tem que ter na coleção. Pra mim, foi o que mais me chamou a atenção. Depois veio aqui de lançamentos, um atrás do outro. O Apiari me chamou a atenção também. Mais uma coisa que, ah, quero jogar e tal. Mas chama a atenção. O Clank, todos os Clanks aí. Mica, conta pra nós. Tu jogou o Clank aí, ficou satisfeito. O Clank Catacombs, né? Sensacional que você vai montando ali o tabuleiro na hora. Acho isso muito maneiro. Bem gostoso de jogar. Então a Galápagos, mais uma vez aí, trazendo um monte de produto pro mercado. E a gente tendo que dar um jeito de saber como é que a gente vai lidar com isso. Ah, Fabrício, você recebe jogo, você não compra. Mas como é que a gente arruma tempo pra jogar isso também? É complicado, né? São vários problemas que a gente poderia fazer aí. Mas enfim, bastante coisa vindo. Bastante coisa boa vindo. O Aquari, pra mim, é aquele que todo mundo deve ter. Se você tá na dúvida, joga antes. Mas acredito que você vai querer ter uma coleção. Grande parte das outras coisas são paradas que daqui a um ano vai estar em promoção da Black Friday. Essa coisa não vai chegar e abraçar a comunidade. Mas enfim. Vamos criar agora o nono Galápagos Spoiler Fest pra ver como é que funcionam as coisas. O local aqui tá bacana, mas que pelo menos tem um lugar pra gente poder sentar, trocar ideia. Pra gente poder comprar nossas milímetros, beleza? Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não for no canal, já se inscreva, dá aquele joinha. Compartilha pra gente lá na divulgação. Não esquece, na descrição do vídeo tem um link pra você se tornar apoiador do Aftermath e do LivePits. pra comprar pela Amazon e fortalecer a gente, beleza? Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.